E eu vou voltar agora com a Jaqueline Mendonça. Olha só a Jaque. Jaque tá no meio do povo, do jeito que ela gosta. O dia dos namorados será daqui 16 dias, mais de duas semanas ainda. Mas já tem muita gente antecipando as compras dos presentes. E a Jaque tá no lugar ideal pra isso, né? A Jaque tá lá na 44 e vai mostrar pra gente agora quais são as opções. Como é que tá aí, Jaque? Qual que é o termômetro da 44 nessa sexta-feira? Boa tarde pra quem chegou agora aqui na Record TV Goiás. Olha só, tô na 44 porque agora é aquela fase que os comerciantes vêm do Brasil inteiro pra comprar, né? Pra vender, pra faturar no dia dos namorados. E a expectativa é a seguinte, a melhor data é o Natal, a segunda é o dia das mães e a terceira é o dia dos namorados. Então a hora é agora de fazer compra. Tô vendo que os ônibus estão saindo lotados, viu, Branquinho? Lotados. Você tá indo pra onde? Cuiabá, Mato Grosso. Eu tô sentando aqui, pode, né? Pode, pode sentar. Você tá levando aqui o quê? Não, eu sou guia do ônibus. Ah, você é guia. O que o povo tá levando pra vender lá, você sabe dizer? Ah, de tudo. De tudo? Confecção em geral. É. Roupa, saia? Roupa, saia, roupa masculina, infantil. Você acha que o povo vai dar pra gente, é roupa agora pros namorados? Eu acredito que sim. A pegada é essa? Eu acredito que sim. Pois é, vou falar, mas o senhor é comerciante lá? Não, motorista. Você é motorista de lá? Sim. Você tá de lá onde? De Cuiabá. Cuiabá também. Você conhece Nayara Moura lá em Cuiabá? Conheci. Boa, apresentadora? Boa. Agora é nossa, sabia? Sim. Catou ela dos seis, aí pegou de volta. E vem cá, o que o povo tá levando aí? Você percebeu a diferença? Muita roupa, né? Roupa? É, mas é roupa mesmo. Pois é. E o povo vai levar roupa, porque eu ouvi uma pesquisa de um site chinês, dizendo que a expectativa do povo é gastar 257 reais com os namorados. Será que aqui em Goiânia também é assim? E o que que é isso aqui? Como é que o senhor chama? Valmir Conceição de Souza. Você é de onde, seu Valmir? De Bahia. Ei, Bahia. O senhor tá emocionado? Tô. Tá aparecendo na televisão? Era seu sonho? Sonho ver você, tá de bom tamanho. Ah, meu Deus, que gracinha. E vem cá, o que que o senhor tá vendendo aqui? Vendo boné, vendo de capéu. Ó, o chapéuzinho do sertanejo, o verdadeiro sertanejo, usa isso aqui, né? Vendo as bicicletinhas também, que eu faço de artesanato. Ah, você vem de bicicletinha de artesanato? E que bicicleta malucona é essa? Essa é a madura da Bahia. Vem da Bahia? Opa, não, não chora, não. Ó, nós somos alegria, Bahia é alegria. E vem cá, o chapéuzinho tá saindo quanto? 15 reais. 15 reais, o pequenininho? Faz até 10. O pequenininho você vai fazer 10? É, faz até 10 reais. E o grande aqui, esse aqui, de foto, esse aqui, falta berrar, hein? Esse aqui é de cor de bode. Falta berrar, vai de bode. 50 reais. Boné de couro aí, ó. Boné de couro, 50 reais também. Ó, boné de couro. Branquinho, eu não entendi o que você disse, Branquinho. Ó, show de bola, isso aí não acaba de jeito nenhum, show de bola. Caba não. Ó, tem até cobra aqui, você tá vendendo sogra de quem? Opa, desculpa, cobra. Aquela só que não merece o respeito, cobra nela. Eita, nóis. Pela morrer do coração, Marlínia. Obrigada, meu querido. Obrigada, meu querido, pela participação. E Deus abençoe você e foi um prazer muito grande. Ó, dá um abraço aqui, ó. Prazer todo meu falar com o senhor. Um abraço pra todos os baianos aí que estão ligados na tela da Record. E eu quero saber o seguinte, Célio Abba tá aqui, o cara manda aqui na 44, diretor da E44, eu quero saber, realmente é a terceira melhor data pro comércio? Exatamente, Jaqueline. Aqui na região da 44, já na virada de maio, a gente percebeu o crescimento do fluxo de pessoas, pensando no dia das mães, mas agora, já no final do mês de maio, o foco é dia dos namorados. A terceira melhor data da região, como vocês percebem, a quantidade de excursões que a gente já tem aqui, justamente as pessoas repondo os seus produtos. Nesse momento agora, o que nós temos na região é o comprador de atacado. Então, ele tá comprando os produtos pra abastecer a sua loja lá na sua cidade de origem. Mato Grosso, Rondônia, interior de São Paulo, Minas Gerais. Agora, daqui duas semanas, chegou o grande dia dos apaixonados. Quando fizeram uma pesquisa, vocês têm uma intenção assim, do que o povo vai comprar? Porque eu ouvi um site chinês falando que o povo quer gastar R$ 257,00 com o namorado e com a namorada. É mais ou menos isso? O chinês tá apaixonado, né, Jaqueline? Eita! Aqui nós temos uma pesquisa do SPC Brasil, que é na casa de R$ 180,00, é o presente que o namorado e a namorada têm expectativa de dar. E uma sugestão, as meninas que querem dar presente, a 44, tem os melhores produtos, camisa gola polo está entre os produtos mais desejados pelos homens, camisa aberta, os agasalhos que agora, né, Jaqueline? Ah, tá chique, vai voltar o frito, tá sabendo? Dia 5, dia 6, tá esperando aí uma outra massa de ar polar. Vem mais frente fria por aí. E os agasalhos já estão à disposição de quem quer dar realmente um presente pensando no frio. Não, e o pessoal pode vir aqui na 44, porque aqui tem de tudo, gente. E aí você fala, ah, vai lá na 44. Não, então vai comprar as coisas da 44 em outro lugar que é mais caro. Com certeza. Lembrando que alguns shoppings, algumas galerias de outros bairros, o Jaqueline, vem comprar os seus produtos aqui na 44. É, e aqui é tudo bom. É, se você é comprador direto, que a gente chama de varejista, então namorada, namorada que é varejista, venha no dia de semana. Aí arrasa. Sexta e sábado é dia do atacadista, tá cheio a região. Mas olha, na terça, na quarta, na quinta, é o dia do varejista. O varejista. E ó, obrigada, viu, meu querido? A loja lotada ali, ó. O povo tá comprando, ele tá comprando muito. É o povo de tudo quanto é canto pra poder comprar. Você tá vindo de onde pra comprar? Você é de onde? Ipirá. Ipiranga? Ipirá, Bahia. Bahia, outra baiana aqui, gente. Terra boa. Terra boa. Tudo lotado aqui, o povo tá tudo comprando aqui. Eu quero saber, você é de onde, maravilhosa? Eu sou de Eunápolis. Onde é? Bahia. Rapaz, é o dia da Bahia aqui, só tem baiana aqui. Vem a excursão da Bahia? Foi. Opa, terra boa. Leva nós pra lá, sou apaixonada da Bahia. Oxe, bora. Tá levando o que aí, minha querida? Aqui eu tô levando de tudo um pouquinho. Tá pensando no dia dos namorados? Com certeza, né? É. Dia maravilhoso, né? E o que você tá levando aí, assim? É roupa, é saia, é vestido? Saia, é vestido, calça, né? Eu vou com ela, viu, Branquinho, porque a Bahia é tudo de bom, meu. Porto e Guto. Ai, que delícia. Tchau, Branquinho. Já cheguei aqui, ó. Muito bem, muito bem. Pra Bahia, terra dos meus antepassados, que eu amo, que eu sou louca na Bahia. Pois é. Vai lá, vai ter um ótimo pedão lá. Perfeito. Adoro. Jaqueline Mendonça fazendo um tour ali pela região da 44, mostrando, né, pessoal? Ainda faltam 16 dias pro dia dos namorados. Hoje aqui deu pra ver que é o pessoal que compra no atacado pra fazer a revenda, né? Aqui do interior do estado e também de outros estados da federação. E quando mais vai chegando o próximo, a galera daqui também vai lá aproveitar, porque tem muita oferta e muita oferta boa.